Prevenção de risco, inovação, tecnologia e tudo que há de importante para mover o ecossistema digital. Fique ligado, porque está começando ClearCast, o podcast da ClearSaver. Pessoal, estamos aqui na Fibra Bantec, mais um dia fazendo grandes episódios, conversando com pessoas incríveis, falando muito do segmento bancário, segmento financeiro, tecnologias, muita tendência, muitos assuntos legais e hoje a gente tem a participação especial aqui da Maria Tereza, do CPQD, que a gente vai falar muito sobre o Web3, a gente tem ouvido muito aqui em algumas palestras um pouco dessa temática. Maria Tereza, muito obrigado por ter aceitado o convite, é um prazer estar aqui com você. Por favor, fique à vontade para se apresentar aqui para o público. Obrigado, é um prazer também estar aqui. Eu sou Maria Tereza, me chamam de Teca, sou do CPQD, estou nesse mercado há bastante tempo e esse evento é muito interessante porque a gente encontra as pessoas mais interessantes, muita tecnologia, é muito legal estar aqui. Obrigada. Imagina, a gente que agradece. Você acabou de fazer um painel aqui no estúdio falando do iJustMove, falando um pouco dessa questão do Web3 e uma coisa que me chamou muito a atenção foi a sua explicação, porque vamos partir do pressuposto que a gente está trabalhando em uma temática que não é simples para as pessoas. Acho que muitas dúvidas são geradas e você deu uma explicação muito legal sobre token, sobre tokenização. Eu achei muito interessante como você transformou isso para um palpável. Você pode explicar para as pessoas, para a gente começar a introduzir esse assunto falando um pouco sobre tokens, como que isso está inserido no mercado, como isso é palpável às pessoas? Bom, eu comecei dizendo que é uma palavra sobrecarregada. Existem muitos significados, as pessoas se lembram de token como aquela máquina de senhas que os bancos distribuíram há uns anos atrás, começou lá nos anos 90, 2000, teve um auge aí no fim dos anos 2010, mas token tem um significado de uma informação, uma informação que você troca, por exemplo, a ficha do telefone que ninguém usa mais. Dinheiro, dinheiro em espécie é um tipo de token. Por quê? Porque ele tem um significado de valor e as pessoas reconhecem e trocam entre si. A gente está indo para um mundo em que tudo está virando digital, então também os atestados, também os valores estão virando digital. Hoje, quando você vai comprar uma passagem de metrô, já é um QR Code. Aquele QR Code é um token, só que é um token de uma vez só, assim como aquela senha que você usava na máquina de senhas no banco. No mundo web3, token está virando o quê? Uma informação que foi protegida com uma assinatura digital. Então, no blockchain, é possível gerar tokens de uma maneira muito mais barata do que no passado a gente fazia isso. Você precisava de hardware centralizado, criptógrafos de hardware centralizado. E com o mundo cripto aí, que está evoluindo desde os anos 2010, 2009, a gente viu que isso pode ser muito mais barato. Então, a gente está indo para um mundo em que token pode ser... Agora, o Banco Central está no projeto do piloto do Real Digital, está falando que os nossos depósitos vão ser tokenizados. Ou seja, em vez de ser um número num banco de dados, isso vai se transformar, vai ser tangibilizado com um token digital, que a gente vai poder guardar numa wallet. Então, eu acho que acabou de ser sobrecarregada novamente a palavra token com a história da inteligência artificial, em que a gente vai pagar o shaft GPT, os vários produtos de inteligência artificial, por número de tokens, milhares de tokens. O que são esses tokens, no caso da inteligência artificial? Unidade de informação. Unidade de informação que a higienerativa vai tratar. Então, token é o que os franceses chamam de uma palavra mala. Uma mova lice. Cabe tudo dentro de token. O que a gente está falando aqui é de um artefato digital protegido por uma assinatura digital, que vai proteger ele em qualquer lugar, e vai permitir saber também quem produziu aquilo. Então, que é o atributo da assinatura digital. Eu gosto muito desse tipo de explicação, porque eu acho que aproxima um pouco mais as pessoas e não distancia. Eu acho que essa explicação é muito importante. E aí, no meio da sua resposta, você falou de um outro termo, de um outro acontecimento, que está fazendo parte dessa revolução financeira, na verdade, que a gente tem passado, que é o Web3. Eu vou te pedir de novo para você explicar o que é essa Web3, como que isso está fazendo parte dessa revolução financeira, como que a gente está inserido nessa Web3. Como que a gente tangibiliza esse termo da Web3 para o mercado financeiro, para essa revolução financeira que a gente vem passando, seja com o PIX, daqui a pouco com o PIX parcelado, enfim, com outras, com essas tendências do segmento, que muito tem se falado aqui na Fibra Ban também. Sim, sim. É interessante, porque eu já ouvi de tudo sobre o Web3. Eu ouvi, inclusive, um podcast, um podcast que falam assim, não, não existe, isso é mais um hype, mais um buzzword. De verdade, não, é um conceito. E eu acho que ele não vem só de cripto. A gente até fez um resumo ali no painel, que é assim, você teve o Web1, que é quando a internet vira comercial, deixa de ser militar e acadêmica e passa a ser comercial. Isso foi uma discussão importantíssima, que só aconteceu por causa do browser também. Porque antes você já tinha o e-mail, já tinha terminal virtual, mas você não tinha transferência de arquivo, o mundo já estava todo interconectado por internet, mas não tinha o ser humano básico, o ser humano comum, como eu, você. E aí, quando a internet vira comercial, você tem a Web1 com o browser, o Netscape, depois toda essa coisa que a gente acompanhou. E aí vem a Web2, aí teve a explosão da bolha e tudo mais. E aí, nos anos 2000, vem a Web2, que é o quê? São essas grandes plataformas. Hoje você tem 3 bilhões de pessoas no Facebook. Você imagina um banco, a gente no Brasil falava, nossa, o banco de dados do Fundo de Garantia tem 30 milhões, 40 milhões. E agora você fala, tem um banco de dados que tem 3 bilhões de pessoas e tem um dono e é controlado lá na Califórnia. Ou você tem um Uber, um iFood, não, o iFood é brasileiro, mas um Uber que está lá na Califórnia controlando os carros aqui em São Paulo. aí você diz, nossa, é muita centralização, é muito dado na mão de cada um. É um pouco parecido com o que aconteceu lá no século XIX, né? Você teve um telégrafo lá nos anos 30, nos anos 40, no século XIX, que foi, aquela explosão e isso mudou o mundo. E aí você teve o petróleo e aí os oligopólios. Então a gente está vivendo essa segunda, a Web 2 é essa segunda onda onde se muda. Então esses enormes oligopólios. E agora nós estamos na Web 2. Bom, na Web 2 ainda, uma coisa que vai gerar a Web 3 é o celular. Lá em 2007, não o celular, mas o smartphone. A Apple com o smartphone mostrando que já era possível juntar tudo, né? E aí tudo que veio em cima disso. Então a Web 3, ela é esse momento em que não é só a indústria, não é só finanças, não é só a cripto, mas é as legislações, as jurisdições, entendendo o que é meu, tem muito poder concentrado. A gente precisa disruptar isso, a gente precisa fragmentar esses bancos, a gente precisa localizar. Para isso, a gente precisa descentralizar. E aí vem toda uma discussão mundial de privacidade, de proteção de dados. Então a Web 3 é uma Web que quer romper com esses enormes silos e quer entregar mais poder para o usuário final, lá com o seu dispositivo para provar quem ele é, para usar esses recursos, porque daqui a pouco a máquina já consegue provar que é humana, né? O tal do teste de Turing. Então nós precisamos de novos mecanismos de identificação, nós precisamos de novos mecanismos de interação. Quando a gente fala do mercado financeiro de Web 3, né? Você consegue já enxergar alguma coisa que já está sendo concreta, que está sendo realizada entre esses dois polos que está de fato revolucionando o mercado e aí sim falando um pouco mais da indústria financeira e eu acho que nesse sentido ainda de falar de mercado financeiro e Web 3, você acha que as instituições financeiras, as mais tradicionais, obviamente, elas estão sofrendo um pouco mais para se adaptar a esses avanços que o mercado da indústria financeira tem sofrido? você acha que tem esse conflito? Eu diria que tinha e está acontecendo uma convergência. No mundo, na América do Norte, você tem vários exemplos, você tem o Canadá fazendo experiências com identidade digital em cima de blockchain, você tem os community banks também criando identidades digitais para resolver a fricção disso de ter uma identidade monolítica e poder tratar diferentes aspectos dos clientes. Na Europa, você tem toda a discussão da EUDI, a European Union Digital Identity, que vai oferecer uma padronização de protocolos e de credenciais verificáveis que vai permitir a criação de uma identidade digital europeia, que não vai ter uma super app, mas vão ser padrões que as empresas vão implementar. Você tem os quatro consórcios que se formaram para fazer pilotos dessa identidade digital, um deles mais interessante para o mercado financeiro que é o Nobit, que está ligado lá ao pessoal do Noroeste, da Europa, Noruega, Dinamarca, Suécia, que está evoluindo do que era uma identidade web 2 de banco, o Bank ID, para uma identidade descentralizada em cima dessa wallet europeia. Então, está acontecendo no mundo todo. o pessoal da Ásia também, da Austrália, está todo mundo estudando, assim como está estudando criptoativos, está estudando identidade digital, porque criptoativos só vai ser absorvido pelo mercado tradicional se a gente tiver uma identidade digital confiável, que não permita a formação desses enormes silos, que realmente leve para o usuário final o poder de se identificar e de manipular seus dados e seus meios financeiros, seu dinheiro. Um outro tema que está bastante latente, e acho que não só na Fibra Bank, quando a gente fala de mercado geral, e aí a Clear e a CPTD estão muito envolvidos, que é a questão do real digital, que eu acho que tem total conexão com a Web3 também. E eu queria que você contasse um pouco, porque ainda esse é um tema um pouco incipiente, um pouco de dificuldade, até que quando a gente conversa com alguns jornalistas do meio mesmo, que são especialistas nesse caso, eles ainda têm um pouco de dificuldade de entender de fato o que é o real digital, quais serão os benefícios que o real digital vai trazer para a população de forma geral, e acho que é legal trazer esse ponto da visão, talvez, especialista de um jeito mais simples. Pode falar um pouquinho do real digital, qual que é essa conexão que a gente consegue enxergar com a Web3 também? Sim, sim, perfeito. O CPTD está participando de um dos consórcios, são 14, junto com a ClearSale e com uma série de outras empresas interessantes e o banco, o Banco da Amazônia. Nossa contribuição é justamente a questão da identidade, da wallet de identidade distribuída, o IDCPTD, e a Clear também vem com todo esse aparato, todo esse background de informações que tem e da capacidade de juntar essas informações e de atestar atributos nessa wallet de identidade. O Banco Central, a jurisdição dele não é em cima de identidade, a gente tem outras instituições no Brasil, por isso, talvez, que ele não esteja legislando sobre isso, mas a gente está experimentando num piloto isso e a gente acredita que essa é a forma mais interessante de oferecer para o indivíduo dele mover seus meios financeiros usando uma wallet, usando atributos que foram verificados por instituições confiáveis como a ClearSale, que já faz isso hoje para bancos e para varejo. Do ponto de vista do benefício para o usuário final do Real Digital, talvez eu não seja a melhor pessoa para falar, mas eu sou entusiasta de CBDC, então eu diria que é toda uma coisa e aí você ouve os caras do Banco Central falando, que aliás, a gente tem muita sorte de ele estar ali tocando, acho que no mundo todo não tem ninguém tocando um projeto tão interessante, tão transparente de moeda digital como o Banco Central. Esse piloto pretende justamente explorar essas questões de privacidade, mas do ponto de vista muito mais geral ainda, eu acho que é a junção do mundo cripto com o mundo tradicional, do mundo de contabilidade, de banco de dados em que o seu fundo, o fundo do seu, a sua conta bancária é a dívida que o banco tem com você, mas é só um número que está lá e você tem quantas camadas de governança. Isso virando um ativo tokenizado, vai ser muito mais fácil de auditar, vai ser muito mais fácil de verificar crises cíclicas, desastres, do ponto de vista do regulador e que está também do nosso ponto de vista, ainda vamos ver como os bancos vão tokenizar os depósitos, mas é uma aventura maravilhosa, eu já passei três gerações de revolução no Banco Central, o CISBACEM em 1985, o SPB em 2000, 2001, 2002 e agora é essa do PITV, agora do Open Finance e do CBDC. Eu diria que nunca a gente teve um processo tão transparente, em que todo mundo participa, tem um fórum digital, ou seja, eu sou um entusiasta. Isso é muito legal ouvir, dessa questão de transparência, porque eu acho que é até um ponto de segurança para as pessoas mais comuns, digamos assim, que estão no dia a dia. E aí, até pegando um gancho nesse sentido de transparência, que eu acho que é muito importante para a gente também deixar claro para as pessoas com relação à proteção dos dados pessoais mesmo. Quais, na sua visão, quais são os maiores desafios para que a gente consiga gerar essa proteção de dados, para que a gente consiga passar uma transparência para as pessoas de que os dados delas estão protegidos, que os dados delas estão seguros por conta da Web3. Porque, querendo ou não, acho que as pessoas ouvem muito, é dado para cá, é dado para lá, meus dados estão trafegando por determinados sistemas. Como a gente consegue garantir essa segurança para as pessoas e falar, não, seus dados estão tranquilos, a gente está fazendo um processo super transparente, vai dar tudo certo, sua vida vai melhorar, vai ser mais facilitada, digamos assim. É, eu diria que passa por dois aprendizados. Um, da indústria como um todo, seja financeira, seja bucária, seja de tecnologia, de que não vale a pena construir grandes ciclos. Esses grandes ciclos de informação que tem todo tipo de informação que não é necessária para o negócio, eles precisam ser desmontados. E não vai acontecer do dia para a noite, isso vai ser um processo, né, mas isso não é só do interesse da pessoa comum, isso é do interesse da empresa, porque as leis de privacidade no mundo todo, GDPR, LGPD no Brasil, as leis de proteção de dados, os vazamentos, então, concentrar dados é dar espaço para vazamentos futuros. Não existe garantia de que o software não tem recursos, isso é uma questão central aí da computação, sempre pode ter. Então, realmente, a questão dos vazamentos, as multas que a gente está vendo acontecendo na Europa, Facebook pagando a multa, Google pagando a multa, por quê? Vazamentos. no Brasil, a gente teve ter venas deles, a gente tem muita informação do ser humano brasileiro solta, então, vale a pena para a empresa tomar medidas de empoderar o usuário, e aí vem o lado do usuário, esse empoderamento também significa uma responsabilidade, sua wallet, a gente no Brasil teve a experiência do ECPF, do ECNPJ, e isso é um aborrecimento, agora ninguém diz que é um aborrecimento ter a sua, wallet de hardware com a sua chave pública e os seus criptoativos, pelo contrário, o fulano diz, não, eu estou empoderado, eu tenho controle, nem todas as pessoas têm essa visão de que, do Homem-Aranha, com grandes poderes trazem grandes responsabilidades, então, proteger a sua wallet vai ser uma coisa importante, que as pessoas não vão fazer sozinhas, as empresas vão ter que ajudar, daí os protocolos, daí a gente está vendo que está havendo essa convergência, eu diria que estamos indo para um mundo muito interessante em que todo mundo vai ter que ser mais responsável, seja com a informação dos outros, no caso das empresas, que hoje estão muito acostumados, é muito fácil, no Brasil a gente tem uma palavra interessante, capivara, você põe lá o CPF do sujeito e sai a capivara, essa é uma informação monolítica, ela não traz muito dado, tanto é que a gente está tentando com o cadastro positivo e tudo mais, então, acho que esse passo que a ClearSale está dando é muito interessante, até do ponto de vista de inovação, tem o dilema do inovador, a ClearSale é uma inovadora no mercado brasileiro, e aí, de repente, você abraçar uma tecnologia que é a identidade descentralizada numa empresa que fornece informações é muito interessante, porque ela tem as informações, ela pode atestar muitos atributos, mas existem alguns atributos que uma organização assim não consegue, por exemplo, a da escola, o seu diploma da escola, o seu certificado de um treinamento profissional, existem muitas outras informações que compõem a nossa identidade que não estão digitalizadas, então, é uma questão de transformação digital para o usuário final, para o cidadão, para o contribuinte, para o cliente do banco. E a empresa, o governo, as instituições têm que entrar nessa parada de empoderar as pessoas para elas se identificarem, porque daqui a pouco a máquina vai ser capaz de personificar a gente por vídeo, por, não é infalível, né, biometria? Então, nós precisamos de novas formas e a tecnologia está aí, inclusive, para você, tendo todas as informações, não entregá-las, poder escolher que informação você vai entregar. Novas tecnologias de cripto maravilhosas que estão surgindo aí, que o Banco Central está interessado, quer experimentar agora no trimestre, eles chamam de conhecimento zero, prova de conhecimento zero. Você prova que você tem, que você pode dirigir um automóvel, mas você não entrega o número do seu Renavar, não entrega o número do seu CPF, não entrega a sua idade, não entrega a sua idade, por quê? Porque você consegue fazer uma prova porque alguém, um terceiro atestou. ou é o governo, ou é a ClearSale, ou é o banco, ou é o ginásio, ou é a faculdade. Entendi. É muito legal conversar com pessoas entusiastas, assim, porque dá para ver o quanto que a gente consegue, o mercado, na verdade, conseguir evoluir nesses últimos anos com novas tecnologias, tendências, produtos. E aí, eu não poderia deixar de perguntar, o que você vê no futuro para o mercado financeiro? O que você imagina para daqui a 10 anos no mercado financeiro? Muitos acham que a gente pode estar com essas novas tecnologias, com essas novas inovações que a gente vem passando. Acho que o mundo está cada vez mais rápido, o mundo está cada vez mais ágil, as inovações estão cada vez mais surgindo a cada momento, o Chate GB tem um exemplo disso, que surgiu não tem, sei lá, seis, sete, oito meses, e já esse boom. E para o mercado financeiro, o que você imagina para daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos? Se for à vontade também. Bom, eu acredito que vai ser uma coisa muito mais, os bancos estão cada vez mais virando empresas de tecnologia. Está acontecendo lá fora, dos grandes bancos comprando grandes empresas de tecnologia bancária, que ao longo das últimas décadas construíram seus sistemas de conta corrente, seus sistemas de tesouraria. Acredito que os bancos vão ser cada vez mais empresas de serviço a serviço do seu cliente. Por exemplo, eu falei de grandes responsabilidades, proteger a chave privada. não é uma coisa que uma pessoa comum vai fazer sozinha. O banco vai precisar ajudar. Já existem mecanismos, a gente está vendo isso no mercado cripto, no mercado web 3, em que você divide a chave privada. E eu acho que existe um papel fundamental para os bancos. Como na velha guarda a gente enxergava o banco como eu não vou guardar dinheiro embaixo do colchão, eu preciso que alguém me ajude a guardar, porque senão eu vou ter que pôr cachorro, vou ter que contratar guardas, vou ter que fazer um muro, vou ter que encher de câmeras. Então, alguém tem que fazer isso. Agora, esse alguém não pode enxergar toda a minha vida, não pode validar toda a minha experiência, pode me prestar um serviço de onde alocar, de como proteger, de me autenticar em determinadas transações. Você vê que hoje o bandido liga para você e ele sabe tudo de você. Ele sabe onde você tem conta, qual é o seu número. E ele diz que ele é o banco. Eu sou o pai da sua mãe. Então, realmente, eu vejo no futuro os bancos nos apoiando, funcionando como realmente um guardião, fidúcia. Essa coisa de ter a confiança das pessoas para protegê-las do entorno. Com responsabilidade, com seletividade, sem vender esses dados para... Porque hoje o Facebook já sabe quase tudo da gente. Só que ele está vendendo essa informação o tempo todo. Inclusive, para os terroristas, para a Rússia. Olha só o que aconteceu na eleição do trupe. Então, mais do que nunca, é importante a gente construir pontes para que as instituições importantes do nosso mundo exerçam o seu papel de uma maneira responsável, usando o máximo de tecnologia que a gente conseguiu. Agora, eu vou falar para a gente ir para os finalmentes aqui. Eu poderia deixar de falar da Febraban. Queria ouvir de você o que você está achando da Febraban, o que você está achando do evento. Você teve a oportunidade de assistir algumas palestras. Eu vi muito que na maioria dos palcos aqui tem falado muito de bioeconomia, sustentabilidade, SG está muito em voga aqui. Acho que os termos estão muito latentes. Tenho ouvido muito também de soluções bancárias para startups, tentando oferecer novos produtos, principalmente pensando no lado empresarial, na escalabilidade das startups, que estão cada vez mais rápidas. Acho que precisa-se também acompanhar esse segmento. Essa é, obviamente, uma visão do que eu tenho visto, mas também queria ouvir de você, Teca. O que você tem ouvido e o que você está achando da Febraban? Olha, eu estou agradavelmente surpresa com a Febraban Tech. Eu frequento essa feira faz muitos anos, desde que era a CIAB, antes era a CLAB, sei lá, eu acho que eu venho em feiras no Brasil desde 1978. e eu estou agradavelmente surpresa, porque o mix de empresas grandes, dos grandes bancos, das grandes empresas de tecnologia e as pequenas também, as startups. Então, estou agradavelmente surpresa. As conversas também, participei de um workshop da Avanade, veio uma pessoa responsável por identidade digital no Gov.br. Acho que muito diversificado, falando de quântum. Muitas mulheres como diretoras de tecnologia, também uma coisa que era raríssima você ver no passado. Então, eu acho que é uma amostra de como o mundo mudou. Mudou, abriu. A Web3 é um pouco isso também. Os anos 20 aqui do nosso século XXI, abrindo depois da pandemia, todo mundo descobrindo que dá para trabalhar em casa, dá para trabalhar remoto. Então, acho que isso mudou muito. As pessoas também. Uma feira muito mais profissional, muito mais parecida com as que eu frequento, que eu já frequentei lá fora. Que legal. Muito obrigado, Teca, pela presença. A gente vai encerrando aqui o bate-papo. Foi muito legal ouvir de novo. Acho que quem é entusiasta do tema fala com tanto gosto, com tanta propriedade. É muito legal da gente ouvir isso. Muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Muito bom. Sempre bom falar das coisas que a gente gosta, das coisas que a gente está fazendo. Legal. Muito obrigado pela presença de todos. Se você ficou com alguma dúvida, fique à vontade para mandar aqui nos comentários ou mandar um e-mail para comunicacal.com.br É o comunicação sem o tio e sem o cedilha. Teca, muito obrigado. Mais uma vez, fique à vontade. Se você quiser colocar seu LinkedIn, falar sobre a CPQD, fique à vontade. Já estou meio velha para ser influencer, mas estou lá no LinkedIn. do MT Aarion, o meu codinop lá. E qualquer coisa, me chame por lá. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Obrigado, ele. Clearcast, o podcast da ClearSaver.